Vista chinesa, olha que linda. Essa pagoda foi construída para homenagear os chineses em 1901, para homenagear os chineses de Macau que fizeram essa estrada que a gente está vendo aqui do ladinho. A vista é chinesa, mas na verdade a vista é maravilhosa mesmo, é vista panorâmica. Vamos ver lá a vista do Rio de Janeiro todinha, coisa mais linda do mundo. Aqui, gente, desse ladinho aqui é a lagoa e do outro ladinho Copacabana. Uma das belezas da lagoa é que ela tem um formatinho de coração, né? Não sei se vocês já repararam, ela tem um formato de coração. Daqui dá para mostrar bem direitinho o formatinho de coração dela. Pão de açúcar aqui, ó. Coisa linda, né, gente? Olha a pagoda aqui por dentro. Coisa linda, né? E olha o Cristo Redentor ali, ó. Coisa linda demais. Coisa linda. Amém.